Fala! O sol tá te deixando o que? Ah, você tá gravando! Tá estranha aqui! Tá estranha aqui, menina! Eu vou jogar sem dentro da água, hein! Aí, tá vendo? Que coisa, menina! Perdendo tempo gravando isso! Grava tudo! Grava! E sabe, menina? Então eu tô indo embora! Você não quer tirar uma foto? Não, eu vou tirar uma foto! Então para com a gravação! Então tá! Então senta aí! Como que você quer tirar a foto? Fala! Aham! Você tá gravando ainda! Vamos jogar uma bolsinha dentro da água! Olha lá! Não! Tira aqui! Tira! Tira! Tá gravando tudo!